Isso aqui você já conhece, né? Novamente Já tá sempre aqui com a gente Faz o treino dele aqui Desde quando ele aparece pra dar um treino Vocês ficaram sabendo aí Semana passada avisou pra gente Que ele ia viajar pra São Paulo E ia disputar Uma luta E se ele ganhasse essa luta ia valer o título Brasileiro, ele ia ganhar o cinturão Brasileiro Não é isso? E ele prometeu Se ele ganhasse o cinturão, ele ia trazer pra gente aqui Olha aí, olha o resultado aqui Tá vendo? Campeão lá, uma salve de palmas Aproveitando aí Aproveitando aí Aproveitando o tempo A oportunidade que ele teve Ele fez questão de vir aqui hoje E trazer pra vocês verem aqui O cinturão que ele ganhou lá Nessa luta E ele vai falar um pouco pra vocês aí Como que foi chegar até essa luta aí Conquistar o cinturão E vai falar da trajetória dele um pouquinho aí pra vocês E o que mais vai vir pela frente ainda Tem muito mais coisa pra vir aí Não vai parar por aqui não Então ele vai falar um pouquinho pra vocês aí Campeão, então boa tarde Então galerinha Muito obrigado aí pelas palmas Eu peço desculpa que eu prometi Vim aqui na segunda-feira Eu lutei no sábado E prometi vir na segunda-feira Mais correria, coisa de atleta E como prometido Eu prometi aqui Que se eu ganhasse o cinturão brasileiro Eu traria aqui E tá aqui o lindo cinturão brasileiro Uma coisa que eu Quis muito Conquistei com muito amor Muito carinho Subi em cima do ringue Dei meu melhor Como sempre E eu passo isso pra vocês sempre Dê o seu melhor A competição que vocês Podem chegar onde vocês quiserem Só acreditar Só confiar Trabalhar dando pra isso Que vocês Vão conseguir realizar o sonho de vocês Ah, você é muito esperto que a gente Não, mas você também é muito esperto Você tá crescendo Você vai ser um grande fenômeno Se você treinar bastante Tá bom? E Eu posso falar pra vocês aqui É Tem outras coisas boas por mim aí Estou trabalhando duro pra isso Dia 21 De agosto É Estarei Novamente no ringue Aí Estou tendo um outro cinturão Que eu não posso Estar falando ainda Porque Ainda não assinei o contrato Do cinturão ainda Mas É certo Que eu estarei Estarei escutando o cinturão Estou feliz Contento Porque Eu já me coloco no primeiro do ranking Na categoria Super médio Né? Uma categoria nova pra mim E hoje Gostei pro Brasil E pro mundo Que eu sou o número um do Brasil Aê Isso aí galera Da mesma maneira Eu acreditei Acreditei Que hoje eu sou o número um do Brasil Eu vou ser campeão do mundo um dia Estou só trabalhando pra isso Prime e forte E tenho certeza que minha oportunidade vai chegar E eu vou ser campeão do mundo Com a mesma força que eu fui campeão brasileiro E desejo pra vocês também E desejo pra vocês também Se vocês acreditam no trabalho de vocês Se vocês trenam Se vocês querem chegar A um lugar Né? De um do Trabalho duro Treino firme Pra vocês alcançar os seus objetivos Tá? Então nunca desista dos seus sonhos De vocês não conquistar esse mundão aí Tá? Vocês são jovens Vocês são o futuro Do esporte Tá bom? Jovem! Isso! Você é jovem! Nós estamos vivendo agora Um momento líquido Né? O mundo Está passando agora Por um momento líquido Né? Então É o momento Que a gente refletir É Buscar realmente Ser aquilo que a gente quer Se a gente tem interesse Quem sabe um dia Estar representando o Brasil Como o nosso campeão Já representou Na Olimpíadas E hoje representa o Brasil No profissional Eles conquistam Cada dia mais título aí Como ele já falou aqui Ó O objetivo dele É o campeonato mundial Ou seja Conquistou o título brasileiro Já tem o cinturão Pan-americano Mas não está satisfeito ainda não Ele quer o título mundial Não é fácil Mas como ele já falou Pra gente aqui Não é possível Depende dele Depende do que ele Vai se prontificar Pra isso Né? A determinação O esforço Né? Vocês têm acompanhado E os atletas Que têm participado Da Olimpíada Conta que cada um Passa por dificuldades Até chegar naquele momento Né? Nós tivemos aí A medalha da atleta Da ginástica Todo mundo viu aí Como que foi difícil Chegar ali E ganhar uma medalha De prata Né? Uma vida difícil Uma família pobre Né? A maioria dos atletas Passa por isso A maioria dos atletas Do Brasil Tem essa dificuldade Tem essa dificuldade De família É... Um pouco mais De renda Baixa renda Né? Com dificuldade financeira Um esforço tremendo Às vezes vai treinar Em uma outra cidade Não tem dinheiro Para dar passagem Às vezes Vai dizer Você pega Vai a pé Mas no final Conquista um título Vai atrás do resultado Né? Aquilo que ele se propôs A fazer Conquistar Abraça aquilo ali Com uns e dentes Até chegar na conquista Né? E se ele consegue Todos nós conseguimos Todos nós conseguimos Né? O importante É o que você busca A determinação Que você tem Para chegar Até a Leste Corte Tá certo? E aqui ó Nós temos certeza Que cada um de vocês Tem condição para isso Assim como O Yamaguchi Está tendo as oportunidades E não está deixando Passar Toda oportunidade Que chega Ele se dedica Vai lá E pega oportunidade E vence Conquista E ele escolheu Isso para julguei Que nós podemos escolher Aquilo que a gente quer Para vir para a nossa vida Assim como os atletas Estão na Olimpíada hoje Tem gente que não conquistou Na área Mas só de estar na Olimpíada Ele já é um herói Porque não é fácil Chegar na Olimpíada Né? Antigamente Muito antigamente Quando as Olimpíadas Começaram lá atrás Na Grécia Os atletas Que iam para os Olimpíadas Eles eram considerados Semideuses Né? Porque eles eram Atletas de alto nível Que conquistavam resultados Que se Buscavam Cada vez mais Se superar Então aqui ó O nosso Yamaguchi Também é um deles E ele não é comum Porque ele é medalhista Ele foi para a Olimpíada E ainda conquistou medalha E hoje Continua conquistando O cinturão Como vocês estão vendo aqui Não foi só para ele Ah eu ganhei a Olimpíada Que medalha na Olimpíada Já está bom Não está bom não Porque é mais Ele trouxe esse cinturão Para vocês verem aqui Mas acha que está bom? Nada Ele já falou Que vai trazer mais Vai trazer do Mundial Muito grande Na hora certa Isso vai acontecer Nós temos certeza E aquilo vai estar Aqui também Para vocês E isso demonstra Uma coisa muito importante Que é a humildade Né? A humildade É muito importante Para todos nós Reconhecimento Reconhecer as pessoas